FACE IN YOUR FACE E aí, lindos da minha vida, tudo bonzinho? Eu vim aqui conversar um pouquinho com você e fazer uma reflexão de tudo o que aconteceu aqui em 2022. Trazer um pouquinho do que aconteceu comigo e conversar com vocês para a construção de sonhos para 2023. A hora que você tiver um tempinho, senta, pare e reflita. Veja tudo o que você fez em 2022. Coloque na balança se você alcançou algum objetivo, alguma meta, e olhe para frente, olhe para o seu futuro. Por mais que você tenha dedicado esse ano de 2022 ao estudo, veja o que mudou nessa dedicação que você teve ao estudo. O que melhorou, o que piorou, o que você pode melhorar, sabe? Reflita mesmo sobre isso. Eu, para mim, em 2022, assim, foi um boom, porque eu não imaginei que meu canal aqui do YouTube fosse crescer tanto quanto cresceu. E uma das coisas, assim, eu quero agradecer imensamente a ele lá em cima, tá? E a você que tira um tempinho para assistir o meu vídeo, para ver as lives enlouquecidas que eu falo, a forma louca que eu tenho em falar sobre necrópsia e fazer você entender um pouquinho de medicina legal. O meu muito obrigado por você tirar esse tempo para me ouvir. E uma coisa que eu vim te dizer é o seguinte, não desiste, não desiste do sonho que você começou lá no final de 2021, veio tentando conquistar em 2022 e poderá conquistar lá em 2023. Não desiste, não desiste, eu passei por anos e anos tentando, dando murro em ponta de faca e estou hoje onde eu estou. Então, vai em frente, crie teu objetivo, crie tua meta e não desiste de maneira nenhuma. Se eu conseguir, você pode conseguir. Se eu entrei para a polícia científica, você pode conseguir. E não é só o entrar para a polícia científica. É qualquer sonho que tu almeja. Eu não imaginei comprar a minha casa. Hoje eu estou morando no que é meu, junto com o meu amor. Eu não imaginei casar, viver com alguém. E está sendo maravilhoso. Agradeço todos os dias por ele estar no meu caminho. E eu só vim aqui dividir isso com vocês, agradecer e dizer para vocês que para 2023 estamos juntos. Quero poder te ajudar a estudar para concurso, a fazer você entender um pouquinho mais sobre medicina legal. Mas esse meu jeito louco, esse meu jeito louco de falar as coisas sobre medicina legal, tendo o maior respeito e admiração pela profissão que eu tenho. Independente se você vai fazer para auxiliar de necrópsia, para técnico de necrópsia, para perito criminal, perito médico, legista, não importa. Para você que vai fazer, para agente policial, escritural e precisa entender um pouquinho ou ter alguma noção de necrópsia. Ou mesmo para você que adora, adora saber sobre assuntos aleatórios, assuntos de necrópsia, está aqui. Agradeço imensamente, tá bom? Que 2023 você possa traçar metas, trabalhar duro e conquistar aquilo que você almeja. Se eu conquistei, você também pode conquistar. Tá bom? Um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, cuidado para quando estiver com a família reunida, não falar um monte de coisa, pelo amor de Deus. É brincadeira, mas assim, viva a vida intensamente, viva mesmo. Eu acredito em você. 2023, nós vamos de mãos dadas, conseguir o que você quer. É só aguardar. Um beijo, fique bem e boas festas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.